Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. O Zoológico Municipal recebe quase 145 mil visitas em 2023. A Prefeitura realiza melhores do ano no esporte paralímpico. E ainda, a Busão Social atende moradores do bairro Laranjeiras nesta semana. É hora de ficar bem informado com a Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Zoológico Municipal já recebeu quase 145 mil visitantes neste ano. O dado faz parte do Balanço Parcial de 2023, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Dentre o público presente neste ano, até a última semana, estiveram 105 escolas, atendendo mais de 4.500 alunos. O Zoológico Municipal integra o complexo do Parque do Sabiá, localizado no bairro Tibere, e dispõe de uma área de mais de 300 mil metros quadrados. Atualmente, 122 animais de 29 espécies, entre mamíferos, répteis e aves, vivem no espaço. O Zoológico conta com 41 recintos, todos dotados de placas informativas sobre cada espécie abrigada. Há ainda espaços abertos, onde estão animais como gambás, bicho-preguiça, cutia, tamanduá-bandeira, sagui, ouriço-cacheiro, curicaca, biguá, mutum, saracura, tucano, pistacídios e passeriformes. Rico também em flora, o local dispõe de uma área de proteção permanente, que abrange floresta, galeria e remanescentes de floresta estacional semidecidual e de um antigo bosque artificial, onde está a área aberta à visitação. O Zoológico registra pelo menos 293 espécies de plantas lenhosas, palmeiras, fetos, arborescentes, entre outros. E você sabe quem são os moradores mais antigos do nosso Zoológico? Os moradores mais antigos são o Jupará, chamado Juquinha, e o Gavião Caboclo, de nomes Caboclinha. Os dois moram no Zoológico desde 1993. Já o residente mais novo é o Coati Joventino, que chegou em agosto do ano passado. Esse e muitos outros animais podem ser visitados de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, com entrada até às 4 horas. Noite de Gala na Futel. Melhores do Ano reconhece o talento de mais de 40 paratletas de Uberlândia. A Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer a Futel realizou na noite de ontem, no SESI Gravatas, a cerimônia de premiação aos melhores do ano no esporte paralímpico. No total foram premiados os 43 paratletas que mais se destacaram em 2023, no atletismo, bocha, golbol, alterofilismo, natação e parabedminton, e outros três representando o Praia Clube. As indicações dos atletas foram feitas pelos profissionais de educação física da Futel e também do Praia Clube. Foram adotados critérios como resultados nacionais e internacionais, frequência em treinos e aproveitamento em jogos, além do ranking brasileiro por grupo de prova. Cada professor indicou três nomes para cada modalidade ou grupos de prova. Parabéns a todos os nossos paratletas pelo trabalho bonito e inspirador realizado durante este ano. Para conhecer mais da lista completa dos premiados, acesse ainda a página da Futel no portal da Prefeitura. Agora vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Mais uma boa notícia para a saúde de Uberlândia. A ampliação do Hospital Municipal está quase pronta. Esta é a nova área de obstetrícia para a realização de partos. A ala da família já está pronta. Os equipamentos já foram comprados e o novo tomógrafo será instalado. E aqui na Uai Resort, as obras de reforma e ampliação também avançam, com duas enfermarias e outras melhorias concluídas. Chino de Notícias O busão social está no bairro Laranjeiras nesta semana. O atendimento oferecido no ônibus da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social seguirá até a próxima sexta-feira, dia 22, na rua Zimbábue, em frente ao número 111, das 8h30 da manhã até a 1h da tarde. Lembrando que não é necessário fazer agendamento. As atividades da edição 2023 do programa Escola Água Cidadã estão chegando ao fim. Neste ano, a iniciativa do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, atendeu 43.771 pessoas em atividades de conscientização ambiental. Um aumento de 15,9% se comparado ao ano passado. Para além das escolas, a sociedade civil, empresas, faculdades e órgãos públicos também foram contemplados pelas ações do programa. Desde sua criação em 2003, o PIAC já impactou cerca de 440 mil cidadãos, ensinando sobre o combate à poluição e desperdício de água e energia. Nestes 20 anos de história, o programa passou por mudanças importantes, como sua regularização em 2015. Saiba tudo sobre o PIAC, acessando a página do DEMAI no portal da Prefeitura de Uberlândia. A edição de hoje fica por aqui. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.